Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana e nesse vídeo eu venho trazendo a revista Eudora do ciclo 2 de 2023 vamos ficar por dentro de tudo, olha só o Outlet da Beleza continuei com produtos com até 50% de desconto e na capa temos aí a nova máscara de cílios a Soul Turbo Superstar vamos ficar então por dentro de tudo, de todas as promoções e lançamentos lembrando, se você quiser ver tudo aí nos mínimos detalhes é só pausar o vídeo lembrando também, se você ainda não é inscrito aqui no canal já aproveita e se inscreve e se você já é inscrito, capricha aí no super like é só clicar aí no gostei, não paga nada, é rapidinho e me motiva a fazer novos vídeos aqui pra vocês, tá ok? então vamos ficar por dentro aí de tudo olha só a nova máscara de cílios Eudora Soul Superstar você pode adquirir ela por R$32,99 tá com 24% de desconto, uma linha vegana aí, né? uma máscara aí vegana tem também o Eudora Soul Gloss Líquido Transparente por apenas R$19,99 19% de desconto e você pode adquirir o combo as duas, olha só, você leva o gloss e a máscara por R$47,99 e tem 30% de desconto o Outlet da Beleza temos aqui o Instance Frutas Vermelhas olha só, hidratante corporal por R$34,99 e temos o Refill por R$28,99 temos aqui também o Neoderme TG Esfoliante de Limpeza Profunda por R$24,99 aqui grande sucesso com preços imperdíveis olha só, temos aí se age, acelera o crescimento o combo shampoo e condicionador você paga aí R$64,99 já o combo imense você leva aí a colônia mais hidratante corporal por R$129,90 a loção sai de graça temos aqui também, olha só desodorante aerosol Instance e frutas vermelhas levando aí 3 unidades ou mais você paga R$22,94 é a promo progressiva temos aí nessa promoção olha só Outlet da Beleza o Neoderme TG Procero antioxidante por R$86,99 e o Neoderme TG CC Cream olha só os tons aí na tela e códigos direitinho por R$54,99 temos aqui nova fragrância Eudora Nina Secrets Bloom o segredo para a autoconfiança olha só a colônia você adquire por R$114,90 e tem também aí o hidratante corporal por R$48,99 tem aí o combo que a gente vai conferir já já olha só na compra do desodorante colônia Nina Secrets você leva um batom líquido skinny por R$29,99 aí aqui temos a Turbo 7.0 por R$32,99 você escolhe aí a sua tá vamos ver o que tem mais de promoção aqui sombra duo olha só por R$30,99 você escolhe aí nas cores rosa rosa dourado terracota temos promoção aqui na lapiseira retrato por R$15,99 nas cores preto e azul e o delineador líquido por R$23,99 temos o prime facial olha só make perfeita com efeito blue por R$17,99 promoção aqui no iluminador líquido por R$23,99 e o demaquilante tá por R$18,99 vamos ver o que tem mais de promoção acessórios temos aí olha só por R$34,99 porta joias bolsa por R$59,90 colar por R$29,99 aqui olha só temos embalagens presenteáveis qualquer produto o Teodora pode se tornar presente né adquirindo as sacolas as caixas pra você tá montando aí o seu presente da melhor forma que você preferir né do jeito que você preferir temos aqui o batom líquido skinny por R$31,99 desconto progressivo levando 3 itens olha só você pagar R$25,99 em cada e aqui olha só tem um lançamento né colônia por R$114,90 tem a promoção do batom skinny adquirindo a colônia mas vale mais a pena você levar em 3 unidades né pra ter um desconto ainda maior vamos ver o que tem mais de promoção aqui nesse ciclo o nosso foco é promoção é preço baixo tá então a gente vai folheando aí a revista em busca de promoção aqui para o rosto temos aqui promoção no esfoliante limpeza profunda por R$24,99 é 50% de desconto aí aqui temos o sero antioxidante vitamina C por R$86,99 promoção aqui também olha só no sero facial gold total regenerate por R$112,99 e aqui temos o redutor de olheiras por R$59,99 promoção aqui também no neodermite olha só esse cream que a gente viu lá no início do vídeo por R$54,99 olha só aí todos os tons na tela aqui a linha da Nina acelera o crescimento a gente viu que tem promoção olha só a máscara capilar está por R$59,99 o tônico por R$59,99 e o creme concentrado por R$42,99 levando aí o combo shampoo e condicionador você paga R$64,99 levando separado shampoo e condicionador não fica promocionado tá aqui temos olha só esse necessaire por R$19,99 terapia dos fios vamos ver o que tem mais de promoção aqui no cronograma capilar olha só você compra aí o completo por R$57,99 e tem aí olha só por R$21,99 cada aqui temos Nutri óleos poderosos em promoção também óleo bifásico por R$62,99 tem o Elixir por R$46,99 e a máscara capilar por R$61,99 já o combo Nutri olha só shampoo e condicionador você paga R$69,99 vamos ver o que tem mais de promoção né aqui da Nina o lançamento Nina Secrets Bloom olha só o combo você pode adquirir aí o combo olha só a colônia mais o hidratante corporal por R$149,90 você economiza R$45 mas se quiser somente a colônia você paga R$114,90 e o hidratante não está promocionado olha só tá lindo né o frasco as cores tem a promoção do batom né líquido skin que a gente já viu aí aqui tem promoção no creme acetinado olha só rouge por R$73,99 aí promoção também no Eudipafan olha só por R$159,90 aí promoção aqui no Eudora Kismi olha só você paga R$69,90 nesse número 2 cabernet e tem aqui o hidratante corporal também por R$23,99 promoção aqui na loção hidratante corporal por R$38,99 imense aqui tem promoção no Aurin olha só o Aurin Platin por R$119,90 aí aqui temos promoção nos desodorante e antitranspirante levando 3 unidades ou mais você paga R$28,99 e tem o do Instance frutas vermelhas levando 3 unidades ou mais você paga R$22,94 promoção aqui no For Life por R$99,99 aqui desodorante progressivo né também aerosol levando 3 ou mais você paga R$28,99 promoção aqui no Eldora H olha só por R$79,99 aqui tem mais promoções olha só em perfumaria Rumo Liberdade por R$89,90 aí tem aí o Carbon Turbo por R$119,99 temos aqui Rumo Show e Gel Liberdade por R$25,99 e tem o Combo Carbon Turbo por R$85,99 você leva o gel creme pós-barba e a espuma de barbear levando separados eles não ficam em promoção tem que levar aí o Combo frutas vermelhas temos promoção aqui também olha só no sabonete líquido íntimo por R$25,99 e o desodorante aerosol leva no 3 unidades ou mais você paga R$22,94 aí temos aqui promoção no spray perfumado a Colônia olha só por R$44,99 de frutas vermelhas o hidratante por R$34,99 e o refio por R$28,99 aqui o Lapio tem promoção aqui no Revitalizante olha só Lótus do Oriente o sabonete líquido está por R$27,99 o creme hidratante de mãos por R$24,99 tem o spray corporal perfumado olha só a Colônia por R$54,99 e o óleo hidratante está por R$55,99 Eudora Recicla que você leva as embalagens vazias de produtos Eudora e adquira benefícios tá é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esquece de se inscrever no canal deixar seu like e comentário beijão e até a próxima tchau 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 Tchau